Depois da votação que caçou a chapa completa da senadora Selma, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, eu conversei com o relator, o desembargador Pedro Sacamoto. Eu comecei perguntando o que levou o seu voto pela caçação da chapa. Naturalmente, as críticas sempre existirão, né? É tanto daquilo que em tese vence ou perde, sempre existirá crítica. Portanto, eu vejo com a naturalidade que isso tenha acontecido. Eu não cheguei a ler essas críticas, mas acredito que isso é normal dentro do Estado Democrático. O que levou mais do seu voto? Eu não... nada. Eu vejo que... porque nós, magistrados, temos que julgar com a prova que consta dos autos, né? Nós não podemos fugir daquilo que existe nos autos, aquilo que foi coletado durante a instrução processual. Então, não há, assim, dizer o que mais pesou ou não. É apenas um relatório que foi bastante longo e o voto também, naturalmente, nós temos que descrever todas as particularidades para que haja um justo julgamento. Ele também foi questionado sobre prazos e recursos que a senadora terá. Tem uns prazos e recursos que, naturalmente, serão interpostos, provavelmente, acredito que deverão ser interpostos esses recursos, né? E isso vai depender daqui do regional, que ainda cabem embargos, eventual embargos de declaração e depois um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Pedro Sacamoto também comentou sobre um acordo entre a UTCE e a AGU, a Advocacia Geral da União, que caçados terão que costear a eleição suplementar. For essa decisão do TSE, eu acho uma medida bastante justa, né? Porque o dispende é muito grande. Pra se fazer uma eleição no Estado, o custo é bastante dispendioso. E se o TSE se decidir, eu acho que é uma medida bastante justa, né? Ele também comentou sobre o seu voto no relatório, indicando que o terceiro colocado nas eleições, Carlos Fávaro, deveria assumir imediatamente. Nesse caso, isso consta do meu voto, né? Isso está disponibilizado, todos poderão ver qual o fundamento que eu estou utilizando. E eu preferia não comentar isso, porque eu fui voto vencido, né? Os colegas entenderam de uma forma diferenciada da minha. Eu respeito, claro, mas eu tenho meu convencimento do que está bastante explícito no meu voto. Havendo possibilidade de uma nova eleição para o Senado, tem que se repetir as mesmas candidaturas de 2018? Pode haver novas? Sim, é uma nova eleição, né? Só não pode participar aqueles que são inelegíveis para se tornarem inelegíveis ou são inelegíveis para o cargo, né? Mas todos que têm condições podem participar desse pleito se o vício for decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eleitoral.